E pra quem? Tu acha que tu é dinheiro? Por que tu tem dinheiro? Tu acha que tu pode tudo, irmão? Tu acha que tu tem um carro? Tu acha que tu pode tudo? Tu acha que tu tem uma patente de coronel, uma patente de polícia, uma patente de doutor? Tu acha porque tu é um juiz? Tu é um advogado? Tu acha que tu pode tudo? Ei, querido, eu vou te dizer uma coisa, um dia o mal vai te encontrar. Um dia vai chegar a tua vez. E aí? Eu quero ver se tua patente, eu quero ver se teu emprego, eu quero ver se teu carro vai te salvar. Ei, querido, ei, minha querida, tu pode descer ao inferno com a tua casa, com o teu carro, com a tua patente, tu pode descer pro inferno, porque tudo que tu tem não te liberta da ira do Deus que eu sirvo, meu querido. Em Mateus 24, Jesus fala do sermão apocalíptico, das coisas que virão, o que está acontecendo, irmão? Peste, terremotos, drogas, tsunami, guerras e rumores de guerra acontecendo em toda parte do mundo. Tu?